Senhor, tantas vezes já errei Tantas vezes te neguei E fiz teu coração chorar Hoje eu venho me humilhar Corro pra teus braços Onde é o meu lugar De hoje em diante eu decidi Eu vou viver só para ti Tudo que é pra mim Isaque, eu sacrifico a ti E de que o preço seja Aportar os sonhos que há em mim Escolherei te amar Escolherei me entregar Senhor, tantas vezes já errei Tantas vezes te neguei E fiz teu coração chorar Hoje eu venho me humilhar Eu corro pra teus braços Onde é o meu lugar De hoje em diante eu decidi Eu vou viver só para ti Tudo que é pra mim Isaque, eu sacrifico a ti Ainda que o preço seja Ainda que o preço seja Aportar os sonhos que há em mim Escolherei te amar Escolherei te amar Escolherei me entregar De hoje em diante eu decidi Eu vou viver só para ti E tudo que é pra mim Isaque, eu sacrifico a ti Ainda que o preço seja Aportar os sonhos que há em mim Escolherei te amar Escolherei me entregar Eu escolho me entregar Eu escolho me entregar Eu escolho me entregar E eu te entrego tudo Eu te entrego tudo Te entrego tudo E o que tenho Te entrego tudo O que sou Eu quero ser Um verdadeiro adorador Que te adore em espírito e em verdade Que te adore em espírito e em verdade Eu quero ser Eu quero ser um verdadeiro adorador Eu quero ser um verdadeiro adorador Quando eu te entrego Quando eu te entrego Quando eu te entrego De hoje em diante eu decidi Eu vou viver só para ti Tudo que é pra mim Isaque, eu sacrifico a ti Ainda que o preço seja Ainda que o preço seja Aportar os sonhos que há em mim Escolherei te amar Escolherei te amar Escolherei me entregar De onde em diante eu decidi Que eu vou viver só para Ti Tudo que era pra mim Isso aqui eu, isso aqui eu te amo a Ti E nem que o preço seja Anotar os sonhos por mim Escolherei Te amar Escolherei meu verdade E nem que o preço seja